Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou dar para vocês 7 livros indicados para todo profissional de contabilidade 7 sugestões para você poder ler Mas antes eu peço que você inscreva-se aqui no canal Pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos não postados para você Curta a nossa página no Facebook e siga aí no Instagram Vale lembrar pessoal que esse vídeo aqui não é patrocinado Estou apenas dando algumas sugestões para você Você não necessariamente tem que comprar esses livros São apenas sugestões mesmo de livros que eu acho bacana Para você poder ler Bom gente, independente aí da área de atuação profissional A leitura é um hábito fundamental que deve ser praticado e inserido na rotina de todos Não é só dos contadores, na rotina de todos Claro que na prática não é assim aqui no Brasil, mas deveria Especialmente daqueles profissionais que trabalham com questões legais, societárias E que passam por constantes mudanças e atualizações O contador em especial deve estar atento às últimas novidades Que estão no mundo contábil e empresarial Para isso eu fiz esse vídeo com sete livros que todo profissional de contabilidade Deveria ler para se aprimorar, atualizar e estar por dentro das exigências do mercado de trabalho Vamos lá então pessoal O primeiro livro que eu sugiro para vocês é o Manual de Contabilidade Societária Em primeiro lugar, vamos focar na sua formação profissional Você que é aluno, que é estudante Você quer se tornar um profissional bacana mesmo com alto conhecimento Então você não pode perder a leitura do Manual de Contabilidade Societária Esse livro é aplicável a todas as sociedades de acordo com as normas internacionais e do CPC Esse livro tem como autores os renomados professores Sérgio, Eliseu Martins, Ernesto Rubens, Ariovaldo dos Santos Que são bastante conhecidos aí no mundo contábil Esse livro é considerado como se fosse uma bíblia dos contadores E tornou-se decisivo com a promulgação das alterações na lei 6.404 de 76 Que é a lei das sociedades anônimas E dada pelas leis 11.638 de 2007 e 11.941 de 2009 O livro apresenta os pronunciamentos, interpretações e orientações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis Que é o CPC Que visa trazer para a realidade brasileira a harmonização contábil Que se deu pelo processo de adoção das normas internacionais de contabilidade Então essa bíblia aí da contabilidade é recomendado para todo mundo Principalmente para os estudantes de contabilidade que querem se tornar um excelente profissional Então pessoal, agora vamos a nossa segunda sugestão Que é um livro de contabilidade de custos Para você que está pensando em uma área diferente, ampla e com uma vasta possibilidade de atuação A área de custos ela se destaca por ser primordial em indústrias E ter um grande potencial para profissionais que se sintam preparados para o desafio Caso você queira entender melhor como funciona a classificação de custos Lançamentos e metodologias utilizados para definir o custo de produtos ou mercadorias Esse livro vai ser bom para você O livro Contabilidade de Custos de Eliseu Martins é uma ótima pedida É um livro muito famoso e muito usado nas faculdades aí Um livro técnico, mas com linguagem bastante acessível E que pode ser utilizado para o conhecimento dos conceitos básicos de custos Passando aí, por exemplo, por metodologias de custeamento E uso das informações para tomadas de decisões gerenciais A última edição aí já inclui as principais mudanças relacionadas à atualização E adoção das normas que modificaram a contabilidade brasileira Como é o caso, por exemplo, do CPC-16 Relacionado aí à valoração de estoques e o impacto que isso possui na área de custos O livro do Eliseu Martins aí é muito famoso no mundo contábil E se você não conhece, fica aí a sugestão E pessoal, não é porque eu estou sugerindo para você o livro de contabilidade e custos Que você tem que comprar Esse livro é possível encontrar aí nas bibliotecas É possível encontrar na internet, aí em PDF para você poder baixar Enfim, e dá para você comprar também, né? Para você sentir o papel ali Sentir aquela emoção de ter o livro de contabilidade e custos do Eliseu Martins Fica aí uma segunda sugestão Bom pessoal, vamos aí à nossa terceira sugestão Que é um livro de contabilidade tributária O livro Contabilidade Tributária de Laudio Camargo Fabretti É uma excelente opção para aqueles contadores que querem atuar na área tributária Ou para os que têm dúvidas em relação a tributos O renomado autor Fabretti, ele apresenta os conceitos tributários De forma bastante clara e didática para sua utilização E assim, gente, não só no contexto empresarial Mas também educacional Já que é um dos livros mais usados em instituições de ensino É usado também em cursos, é muito usado em palestras É muito usado nas consultas É um livro bacana mesmo A obra, ela enfatiza a responsabilidade E o papel que o contador passou a ocupar na nova contabilidade E assim, gente Com a necessidade cada vez maior de conhecimentos Não só de contabilidade geral Mas também de aprofundamento em outras áreas Que fazem parte da rotina contável Esse livro se tornou uma sugestão bacana aí Para você Vamos dar uma outra sugestão Agora um livro que não é necessariamente técnico Pai Rico, Pai Pobre É um livro assim, gente Um livro um pouco diferente É um livro para pensar nas gerações futuras Ou ainda para ver a contabilidade por uma outra ótica Por uma outra perspectiva Vamos sair um pouquinho do óbvio agora Vamos falar do livro Pai Rico, Pai Pobre Do autor Roberto Kiyosaki O livro Pai Rico, Pai Pobre Mostra o mundo da contabilidade e das finanças Por um outro ângulo Envolvendo conceitos da vida comum Ao de agentes econômicos Como investimentos de mercado De ações Empregados Empregadores E outros que devem ser conhecidos Por todos aqueles que querem se destacar Esse livro foi traduzido para mais de 46 línguas Em 97 países, minha gente É um livro muito famoso O que demonstra o poder de aplicação Que essa literatura aqui possui É um livro muito famoso mesmo Fora da contabilidade também Um livro best-seller A leitura é interessante para os contadores Já que ela contempla não só conceitos contáveis Mas também outros conceitos Que devem fazer parte da rotina dos profissionais Da contabilidade Inclusive, gente Inclusive Esse livro pode ser utilizado Na educação contábil e financeira de crianças Que é um dos focos da leitura Lembre-se que é necessário pensar Fora da caixa sempre Vale também dizer Que Pai Rico, Pai Pobre Foi um dos livros que Praticamente ele abriu minha cabeça E fez eu entrar no mundo contábil Pai Rico, Pai Pobre Esse foi um dos primeiros livros que eu li E foi um dos livros que eu realmente mais gostei Esse eu sugiro de coração mesmo Pode comprar Que vale a pena Ou baixa em PDF Baixa em PDF Eu particularmente Eu li em PDF Eu não comprei nada Eu vou falar a verdade Para vocês Beleza, pessoal? Vamos que ver um outro livro Até porque Eu nem sou pago Para fazer Essas sugestões de livros Então Se você puder baixar de graça Baixa mesmo É isso aí Como fazer uma empresa dar certo Em um país incerto Esse aqui É um outro livro bacana Para você O livro Como fazer uma empresa dar certo Em um país incerto Do Instituto Endeavor Que é o instituto Que estimula o empreendedorismo No Brasil É no momento de crise atual Uma excelente opção Para os contadores Que tem se mostrado Muitas vezes Salvadores de negócios Que passam por alguma dificuldade Então o contador Ele é um médico de empresa Ele que salva os negócios O bom contador Ele ajuda a salvar empresas E esse livro Ele vai te ajudar bastante A ver que contabilidade Não é só ficar fazendo Obrigações acessórias E principais não Contabilidade vai muito mais Além disso Contando com o depoimento De mais de 50 empresários brasileiros Essa obra Desse livro Permite que o profissional contábil Saiba o ponto de vista Do presidente do conselho De administração Do grupo Gerdau Também do Jorge Gerdau Ou ainda do famoso Integrante do grupo Pão de açúcar O Abílio Diniz E como eles Perpetuaram seus negócios Por décadas E sobreviveram As constantes crises No nosso país Esse livro minha gente Esse livro é muito bacana mesmo Ele apresenta uma linguagem fácil Inspiradora e acessível Ele mostra Que o empreendedorismo Tem jeito Que o empreendedorismo Tem jeito aqui no Brasil Mesmo que o Brasil É um país incerto Aqui é possível vencer sim Então gente Você viu nesse vídeo Diversas opções de livros Para o profissional de contabilidade Claro que existem vários outros Eu selecionei apenas alguns Passando por Literaturas técnicas Como os primeiros livros E as que podem mostrar Outros ramos de atuação E da contabilidade Com esses livros aqui Mais mente aberta O profissional da contabilidade Também não pode deixar De buscar desenvolver Outras habilidades Como as de visão Diferenciada Da contabilidade O profissional da contabilidade O profissional da contabilidade Tem que ser líder Ele tem que ser empreendedor Ele tem que saber lidar Com várias situações Não é apenas fazer Lançamentos contábeis Não gente Não é só um burocrata Não O contador de verdade Ele pensa fora da caixinha E esses livros Com toda certeza Vai acompanhar O novo perfil Do contador Dinâmico E exigido No novo mercado de trabalho Para os próximos anos Então é isso pessoal Espero que tenham gostado Desse vídeo E agora eu vou falar Para vocês O último livro Da lista Como fazer amigos Influenciar pessoas Esse livro aqui Como fazer amigos Influenciar pessoas É do Dali Carnage E também é um livro Muito importante Para os contadores Mas assim De que forma O que tem a ver O que tem a ver Fazer amigos Influenciar pessoas Contabilidade Não tem nada a ver Claro que tem a ver Tem tudo a ver Atualmente Mais do que nunca O contador passou A ter destaque Nas empresas Não só como um apurador De impostos A gente não pode ser Só apurador de impostos Contador de verdade Não é só isso Ele faz isso Mas não é só isso O contador de verdade Tem que ser gestor De pessoas também Fornecer importantes dados Para os processos De tomada de decisões Assim gente Assim pessoal Que acompanha Contabilidade TV Assim O papel de destaque Dado ao profissional É preciso focar No seu desenvolvimento Como líder O próprio livro Ele afirma 15% do sucesso financeiro De uma pessoa Está ligado Ao seu conhecimento técnico Só 15% Que é o conhecimento técnico O restante É relacionado A habilidade De lidar Com outras pessoas Então você Já vai Se preparando Você já vai Se preparando Para poder Saber lidar Com as pessoas Saber lidar Com os clientes Saber lidar Com todo mundo Com seus companheiros De trabalho Com seu chefe Enfim Subordinados E assim É assim Tem que saber lidar Com pessoas Tem que saber lidar Com pessoas Fazer amigos Influenciar Essas pessoas Então foque Também nos relacionamentos Para ser um profissional De qualidade Beleza pessoal Então é isso pessoal Muito obrigado Quem quer assistir o vídeo Se você gostou Se você gostou Desse vídeo Por favor Deixa um joinha Vai ser muito importante Para ajudar o canal Deixa o seu joinha E comenta Fala se você gosta Desse livro Se você já leu Alguns desses livros Se você gostou Se você não gostou Enfim Sugira também Outros livros Vamos discutir Aqui nos comentários Vamos ajudar A comunidade A escolher um livro Bacana Para a gente poder Crescer juntos E Deus abençoe A sua vida pessoal Pois se não Não somos ninguém Inscreva-se no canal E até a próxima Sucesso Fui Então pessoal Se você gostou Desse vídeo É muito importante Que você clique No botão gostei Dê um like No vídeo Para poder ajudar E mais importante Que isso É você clicar No botão aqui Subscribe Ou se tiver em português No botão inscrever Esquei esse botãozinho aqui Pois só assim Você vai ficar inscrito E ter novas atualizações Para você E mais importante Também É você clicar aqui Nesse sininho Aqui do lado Clica no sininho Pois toda vez Que você clica no sininho Aí agora em diante Você vai receber Todas as notificações Em tempo real Aí na telinha Do seu celular Então é isso pessoal Muito obrigado A quem assistiu o vídeo E até a próxima Sucesso aí na sua carreira Que Deus abençoe Pois se Deus Não somos ninguém Fui Ah então pessoal Estava esperando o último livro Eu deixei o último aqui Que na verdade O outro não era o último Esse é o último Para você poder assistir O vídeo inteiro Assistir até o final Então está aí O último livro aí É o Contabilidade 3D Esse livro é muito interessante Para você que é estudante De ciências contábeis Está fazendo sua faculdade Você quer fazer concursos públicos Ele aborda a contabilidade básica Intermediária Avançada Você concurseiro Que quer estudar contabilidade Esse livro é bacana Porque ele traz questões comentadas De concurso público E muito mais aí Para você Numa linguagem muito simples Então o último livro Que eu recomendo aqui É Contabilidade Geral 3D De Sérgio Adriano Agora sim pessoal Até o próximo vídeo Inscreva-se no canal Inscreva-se no canal Não vai esquecendo Vai escrevendo aí E solta o joinha Solta o joinha Porque é importante para ajudar Eu te ajudo Você me ajuda E como você me ajuda? Você vai me ajudar Comentando aí Compartilhando esse vídeo Com seus amigos da faculdade Com seus amigos contadores E dando joinha Dá trabalho para caramba Fazer esse vídeo aqui Dá muito trabalho Então eu te ajudo E você me ajuda Deus abençoe Falou Fui